É, hoje parece que tem peixe frito. Atiradores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar aí sobre a nossa M60, comparar com a nova vista alfa, né? A gente vai fazer um vídeo hoje pra gente entender melhor aí qual é o desempenho do liner, né? Quão ele é melhor que um cano convencional. Por mais que o cano convencional seja um cano excelente, né? De ótima qualidade, né? O que eu julgo a nova vista alfa. Os canos, assim, muito bons, né? E a alfa no calibre 6,35, né? Que eu julgo também em distâncias maiores, aí 50, 100, 200 metros. O 6,35 leva vantagem sobre os 5,5, né? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo aí bem diferente. Vamos começar nos 50 metros. A gente vai evoluir essa distância também, né? Em primeiro momento, vamos fazer um agrupamento aí com a M60, tá? Os 50 metros e em seguida a gente pega a nova vista alfa e faz o agrupamento com o seu melhor chumbo, com a sua melhor sintonia. E os 50 metros também, né? E a gente conseguir visualizar aí quão o liner é mais preciso. Ele é, ele leva vantagem com relação aos outros canos, né? E você julga aí com relação ao seu bolso, né? Se compensa ter um cano liner, né? Todo o desenvolvimento que precisa ser feito nele, pra ele funcionar bem. A gente já falou sobre esse assunto. Eu deixo um cardzinho aqui com esse assunto pra você entender melhor. Mas a proposta de hoje é a gente comparar esses dois agrupamentos, né? No seu perfeito estado. E a gente julgar se compensa você gastar uma grana em cima de um liner ou um cano aí de alto desempenho, né? Do meu ponto de vista, o liner hoje é o cano que tem o melhor rendimento com relação à precisão, tá? E com relação ao comprimento dele também, né? Que chega a ter liners de 800 milímetros. Então, isso ajuda aí na aceleração do projeto, né? Muito mais, né? Com certeza. E o fato de sua raia aí ser um pouco mais bem desenvolvida, né? Com menos pontos vivos, ele acaba agarrando muito menos no chumbo. E ajuda aí na aceleração do projeto, ok? Vamos pros grupos, vamos ver o que acontece aí. Agora, galera, lembrando que a gente está num ambiente seguro, controlado, né? E usando o equipamento de segurança necessário pra atividade. Ok. Temos chumbo suficiente. Primeiro alvo de cima, da esquerda. A gente vai fazer dois agrupamentos, tá? Em cada carabina. Primeiro disparo. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. Eita. Eita. Acho que foi uma puxada minha, né? Vamos lá. Temos mais uma chance apenas. Eita. Se inscreva no canal. Bora rapaziada, não ficou nada fácil para Nova Vista Alpha, olha o grupo tirando o flyer né, ficou perfeito, 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 só para incluir os dados aí né, a nossa M60 está com 297 metros por segundo com um slug de 27 grams tá, nesse teste. E agora Nova Vista Alpha né, estamos com 287 metros por segundo com um slug de 32 grams tá, acabou o de 30, vamos ver o que a gente consegue fazer com o de 32. Maravilha, tudo ajustado aqui a princípio, vamos ver o que a gente consegue fazer, bora lá, alvo de cima, para a direita, primeiro disparo. Top demais, carabina muito precisa tá gente, xodó da gente aí, eita. Segundo disparo. Top demais. Saiu. Vamos lá, temos duas chances né, a primeira já foi. Ok, vamos para o segundo alvo, voltando aqui galera, slug JJ, 32 grams, a gente precisou fazer uma ressintonia nessa carabina, para a gente poder trabalhar com o slug de 32. Tá ok, ou às vezes ela se sentiu intimidada com esse grupo né, vamos tirar daqui, no último vídeo que a gente fez com ela né, ela não se deu bem com o 32 realmente. Então precisamos fazer uma ressintonia aqui, para ter um bom resultado com esse slug né, só corrigir um pouquinho a luneta. A luneta clica muito bem, a lunetinha Hawk, vamos lá, debaixo da direita. Primeiro disparo, top demais. Segundo disparo. Eita. Terceiro disparo. Quarto disparo. Ó, teve aquele flyer ali que balançou bastante aqui a bancada né, acho que não estava bem posicionado. Vamos lá. O quinto disparo, deu lá em cima também. Isso aí galera, vamos ver os grupos aí de perto, vamos ver o que aconteceu, falar um pouquinho sobre eles. Bom galera, tá aí nosso agrupamento né, e olha só, a gente teve aí a nossa M60 com um liner né, fazendo este grupo aqui ó. Mínimo né, e até o flyer dela cabe no 10 centavos aqui tá, até os flyers que deu aqui, cabe no 10 centavos né. Claro que dá para caprichar e fechar ainda mais isso assim como a gente já teve aqui no canal né, agrupamentos com a M60. Esse aqui foi um disparo que eu fiz depois né, ele não conta aqui. Tivemos disparos com a M60 que ele ficou praticamente desse tamanho, tá ok. Mas assim, com esta velocidade, com esta velocidade, o cano ele já se comporta um pouco diferente né. O grupo que a gente fez aí com a M60, vou deixar um trechinho aqui, que foi excelente. A gente tava com uma velocidade bem menor né, se não me engano era 240, 250 metros por segundo. Então assim, aí tá a grande diferença tá, do cano liner, que ele se dá bem, não é que ele gosta, ele se dá bem, ele funciona bem com velocidades maiores tá ok. É, taxa de torção bem parecida tá, taxa de torção praticamente a mesma. Mas, pelo fato de as raias do liner ser muito mais discreta, e mesmo assim conseguir fazer girar o projétil, ele funciona melhor tá, ele tem uma precisão melhor. Maravilha. Esse foi o vídeo então né, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, você que tá de visita aí. Um forte abraço, vamos ver as próximas aí com distâncias maiores o que que acontece. Música Música Música